Inclusive o senhor é de segurança de autoridade, né? Sou, sou, eu fiz curso de segurança de autoridade. Tanto de segurança de autoridade quanto de embaixada. De embaixada, fiz dois cursos. Como é que é? Fiz estágio. Como é que é o curso? Cara, o curso, o curso na época que eu fiz, era um curso, eu não sei como é que está hoje, mas era um curso bem completo. Era um curso bem completo. Desde você aprender a rodar um carro, a você ir ver cadáveres aqui no Souza Aguiar. Essa matéria no Souza Aguiar tinha a parte de antibomba, era um curso hiper completo, preparava realmente você. Como um DR preparar até hoje, com certeza prepara. É o curso na marca. É um dos cursos que normalmente todo fuzileiro quer fazer, nem todos conseguem, mas é um curso que é bem quisto por toda a nossa tropa. É muito bem quisto, né, cara? E tem um prêmio ao final, né, cara? Você, pelo menos, você está apto a fazer uma embaixada. Isso. Que é uma outra responsabilidade. Qual é a diferença do segurança de autoridade para o segurança de embaixada? Se tem diferença. Não, tem diferença. O segurança de autoridade visa, basicamente, acabou esse curso agora. Não existe mais. Segue-out. É. Segue-out acabou. Mas, basicamente, era autoridade. Você aprendia a ser uma ordenança, a ser o APE de uma autoridade, certo? Só que o curso de segurança de embaixada vem desde a parte de segurança de áreas e instalações até a vida do próprio embaixador. Então, até você chegar lá, você tem que passar por vários caminhos para você ser um segurança de embaixada. Como o pessoal fala, né, é o mundo com asas. É. É o brevê. E é um curso que todo mundo quer fazer, né? Mas poucos conseguem. Infelizmente, espero que todos saibam, porque o que você faz em um batalhão de fantaria, na parte física, voltando para a parte física, quando o senhor te apresento para fazer o curso lá, tu vai fazer tudo novamente. Porque eu vi várias situações lá, meio complicadas, que o cara chegava lá, você olhava para o TAF do cara no papel, estava com que o cara tem 100 pontos. Quando tu ia aplicar o TAF, o cara chegava na barra, não fazia 5 barras. Ficava na onça. Aí ficava na onça, aí ficava aquele negócio que não pode... Aquela história de sempre, né? Aquela história de sempre, aí queria marginalizar os instrutores, mas nada disso. Se cumpre o que marca. Verdade. É o seguinte, se você falar agora para mim, você vai fazer um curso que você vai ter que correr aí 3.200 metros em 14, 12 minutos. Eu vou dizer para você, eu não vou, porque eu nem vou lá, porque eu não tenho condição de fazer, cara. Eu sei que você vai aplicar esse teste em mim, eu não vou ter condição, eu vou perder. Verdade. Entendeu? Você tem queimado, né? É, então... Primeira coisa, segurança de autoridade ou de embaixada, vamos botar assim. Parte física. Condicionamento físico. Condicionamento físico. Ele é muito importante, o condicionamento físico. Afinal, cara, você vai ficar... O segurança... O segurança americano é diferente do brasileiro. O americano, ele fica, você vê ele naquela postura, ele fica no máximo, no máximo, no máximo, ele fica ali 30 minutos em pé. Brasileiro, não. Ele vai ficar ali uma, duas. E cansa o homem. O homem cansa. Exige muito, cara. Cansa muito. Eu sempre tive dúvida, quanto a parte de segurança e autoridade, sobre os protocolos, né? Porque vamos supor, você vai fazer a segurança de um político. O político, ele tem a sua agenda, né? E tem o protocolo de segurança, né? O político nunca quer, nunca quer, nunca quer. Por ele ser um cara populista. Isso. Ele nunca quer atender isso aí. Aí tem as rotas de fuga, rotas de evasão. Tudo isso aí. Aí tem ali, porra, você tem que ficar de olho se aquele camarada aqui está chegando próximo é realmente um cara de bem ou se está com uma intenção. Como é que funciona isso? Cara, quando você desembarca com uma autoridade em um carro na frente de um hotel, aquela área já está toda tomada. Que tem pessoas ali da segurança que estão infiltradas no meio daquelas pessoas ali. Certo? Não é quando você desce, quando chega às três viaturas. Geralmente, colocar três viaturas que vem a que está na vanguarda, a que está atrás fazendo a retaguarda e a onde está a autoridade. A autoridade chegou ali, a gente desce, quem está na frente sai, faz a segurança do pessoal que está descendo, certo? Já tem um pessoal ali naquela área ali para poder fazer aquela segurança, tinha uma segurança velada, certo? E a autoridade desce. Pelo certo, você vê, a autoridade americana, ela tem consciência de segurança. Aqui no Brasil, a autoridade não tem segurança. A dama, a primeira dama de qualquer autoridade dessa aí, cara, ela quer sentar onde ela quer sentar. Tem um local certo para a autoridade sentar e para a mulher sentar, certo? Só que tem muita gente que não, muita autoridade que não quer fazer isso. E aí sobrecarrega o trabalho de vocês? Todo mundo. Lá na Bolívia, cara, eu tinha uma situação lá que o embaixador, ele saía, como se fosse aqui, vamos supor que a embaixada fosse aqui no primeiro distrito. Ele ia lá para a barra e chegava lá, não, eu quero ficar sozinho. Mandava a segurança embora e ficava lá sozinho na barra.